Pode soltar o TV Turbo. 1983... Quer uma... quer beber alguma coisa? Não. Não? Tá certo? Então soltou aí. Vamos lá. Voltar para o tempo. Porque, aliás, voltar até que seria bom. Mas vamos começar uma era nova. Uma era nova que vai ser realmente bom, porque nós não perdemos a fé, a esperança. Porque nós acreditamos no Brasil, porque acreditamos nesse povo. E por isso vamos receber... Fagner! Vamos usar todo mundo, ó. Então, olha as cores da época. Olha ele aqui, gente. Vamos lá. Olha a decoração. Que coisa, hein? Um homem também chora, menina morena. Pode cantar, gente. Também deseja a coroa. É tão bom cantar com os nossos ídolos. Precisa de carinho. Precisa de ternura. Precisa de um abraço. Da própria candura. Guerreiros são pessoas. São mortes. São frágeis. Guerreiros são meninos. Do fundo do peito. Deixa eu tá preocupado. Precisam de um descanso. Precisam de um remanso. Precisam de um sonho. Que os tornem defeitos. Dá pra ser bonitinho. É triste ver esse homem. Guerreiro. Menino. Sofre, 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 sofre. Uma barra de seu tempo. Por sobre seus ombros. Eu vejo que ele derra. Refrão, você sabe. Não dá pra ser feliz. Pra cá, tá? Vamos, dá, tá? Tá, tá. A dor que traz no peito. Pois ama e ama. Um homem se humilha, se castrou. Seu sonho, seu sonho é sua vida. E a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz.